Obras da Comusa deixaram no último sábado a Rua Bento Gonçalves em meia pista no trecho entre a Gomes Portinho e Gomes Jardim. No local havia um vazamento de água que poderia colocar em risco motoristas e pedestres. Uma escavadeira abriu o asfalto para o conserto. Segundo os técnicos da Comusa, o vazamento era de intensidade média, mas se não fosse consertada, poderia trazer sérios problemas para aquela região da cidade. Segundo a autarquia, a própria empresa responsável pelo abastecimento de água em Novo Hamburgo vai providenciar o reparo no asfalto que teve que ser danificado para a obra. A Comusa produz 60 milhões de litros de água tratada por dia, o suficiente para abastecer toda a população de Novo Hamburgo. São 23 reservatórios espalhados pela cidade que recebem a produção da estação de tratamento de água no bairro Rondônia.